E aí, macanudos que estão acompanhando o Rádio PX Mania, beleza? Começando mais um vídeo aí pra gente. E nesse vídeo eu vou trazer um DX que o nosso amigo, o QRA Gasolina, se eu não me engano, o Tiago, lá do Espírito Santo, mandou pra gente. O Tiago fez um DX com o outro macanudo, que estava em Porto Alegre. E um detalhe, o Tiago usou um rádio ICB, né, o QRA Gasolina, ICB 2500 da Sony, um rádio super antigo de 40 canais. E ele estava usando uma Dipolo. E o outro amigo estava usando um BR-9000, mais uma Antena L. Então eu vou passar o vídeo aqui pra vocês, já que eles autorizaram. E é muito bacana, hein? Fica aí também as minhas, ficam aí as minhas recomendações a vocês também. De um novo ano, né, repleto de todo o sucesso possível por aí. Tá bom, ô Paulo? Gasolina por aqui, agora te copiando ainda melhor. QSL, câmbio, câmbio. O QSL, satisfação mesmo quanto aí as considerações, eu faço minhas palavras do colegaria em relação a sua pessoa e a sua deleite familiar. Tá bom, ô Gasolina. E papai, se ela importa, tá te abençoando e guardando sempre esse macanudo por aí, hein? Se você quiser também, envie o seu vídeo aí, abaixo na descrição eu vou deixar o e-mail e autorizando a gente coloca aqui no Rádio PX Mania. Vamos que vamos, quem gostou deixa o like, é isso aí, tudo que é de bala. Tchau. Tchau.